E hoje, meus telespectadores, vocês vão estar aqui com um grande cantor que vai cantar uma música maravilhosa, o nosso amigo Defranânio. Nosso amigo Defranânio, ele é fanho, mas ele canta muito, tá? Já gravou 10 álbuns, 10 CDs, estão em todas as paradas, ganhando vários gringos, tá? E hoje ele vai cantar uma música oferecendo para a Alessandra e para a Vânia Maia, não é isso? Então vamos cantar pra elas? Canta aí pra elas. Canta aí pra elas. Tchau, tchau, tchau.